Mais do que um evento desportivo, o Caramulo Motor Festival é para as famílias. O programa deste ano conta com dezenas de atividades, algumas são estreias, que se desenrolam em simultâneo com a parte desportiva, a rampa histórica do Caramulo. Temos também um gaming center, vai ser uma das novidades para dinamizar a parte da farda de automobilia, com vários simuladores de automóveis, temos uma pista júnior, vamos ter um conjunto de passeios e concentrações que vão se estrear também no Motor Festival este ano. Vamos ter três Ferraras dos anos 50, incluindo o primeiro Ferrari que alguma vez entrou em Portugal e que regressa agora à casa 55 anos depois. Quando o evento se repete há vários anos, a inovação é crucial. A entrada do Automóvel Clube de Portugal na organização da edição deste ano pretende ajudar nesse sentido a par da aposta da Câmara Municipal Tondela. Este é o maior evento motorizado que acontece em toda a região centro e tem vindo a ganhar novas valências, novas apetências, percebendo que não basta repetir o modelo, é preciso inovar, é preciso acrescentar valor e aí tem havido, de facto, uma circunstância muito excepcional de contarmos com um conjunto de parceiros, de mentores, que são os impulsionadores mais fortes deste projeto. Entre carros e motos o evento vai reunir 800 viaturas, a que se junta uma fabulosa coleção Ferrari, no evento que pretende afirmar-se internacionalmente. Há um grande festival em Inglaterra chamado Festival Goodwood e, portanto, nós temos todas as condições para fazer um Goodwood em Portugal, porque não só pela coleção fantástica de carros que temos em Portugal, não só pela paixão que existe pelos carros clássicos em Portugal, como também pela região linda que é o Caramulo e que pode trazer imensos turistas a virem cá passar dois ou três dias para virem o Motor Festival do Caramulo. O Caramulo Motor Festival decorre entre 7 e 9 de setembro e conta com pilotos consagrados como Valentino Balboni, Cyril Novo e Pedro Lamy.